Estamos de volta com o nosso CVB na Copa, analisando minuciosamente o jogo de ontem do Brasil contra a seleção da Coreia do Sul. No intervalo deixei uma pergunta talvez de um milhão de dólares aqui para os nossos convidados. Como marcar esses extremos, esses pontos de tanta qualidade, tão desequilibrantes que a gente tem tido nessa Copa do Mundo, com a palavra dos nossos especialistas? Vou deixar para o treinador, deixa o primeiro não especialista. Olha, eu acho que nós teremos, por exemplo, se cruzam Brasil e França, nós teríamos um jogo de uma qualidade tática espetacular. Seria uma final, né? É uma final. Porque antes seria a Argentina e a Holanda e a Croácia antes. Seria uma final de altíssima qualidade técnica pela forma de jogar das duas seleções. Você citou bem as qualidades que o Brasil tem de jogar aberto e as qualidades da França com Dembélé e com Mbappé. A Inglaterra, você já tem uma qualidade técnica um pouco inferior, mas o jogo tático extremamente perigoso. Então isso aí eu continuo deixando na confiança. É talvez com outros mecanismos ali com o Harry Kane, mas também tem dois pontos muito bons, né? Sim, sim. E o Harry Kane no meio, fazendo a conferência da bola aérea principalmente. Então eu acho que eu entrego para o Tite resolver. E vocês para darem umas orientações para o Tite. Vamos lá. Bom, veja bem, Kai, eu penso da seguinte forma. Ou você controla o jogo pela bola, né? Você tem a bola ou você controla pelo sistema. Se você é um adversário inferior, você tenta... Eu tentaria pensar num sistema que anulasse os pontos fortes do adversário. E, obviamente, quando a gente pensa em um adversário como o Brasil, ou como a França, como você falou, com tanta qualidade na amplitude, nos jogadores de beirada, é claro que a linha de cinco, até por uma questão de espaço, ela consegue marcar a largura toda do campo. Esses jogadores ficam mais próximos para poder chegar numa inversão de bola, ou até numa bola pé em pé, poder chegar lá. O problema é o seguinte. A amplitude do campo, ou até a profundidade, é só a casca do ovo. Na verdade, existem interações aqui por dentro. Por que o espaço das beiradas é tão utilizado e ele aparece muito? Porque todo mundo nega o espaço interior. Se você começa a colocar jogadores aqui para trás, você perde a capacidade de marcar o espaço mais favorável do jogo, que é o espaço interno. Aqui eu estou muito de frente para o gol. Aqui eu dou um passe já direto para o jogador fazer uma diagonal e finalizar de frente. Para eu fazer um gol de linha de fundo, eu preciso ganhar fundo, jogar uma bola na área, ter a área preenchida. Então, na verdade, a linha de cinco é interessante, mas aí começam a abrir, como o Brasil joga com o Neymar e Paquetá no meio espaço, começa a abrir bastante para esses jogadores jogarem para o próprio Casemiro jogar por dentro também. Então, qual é o contraveneno para uma equipe que tem uma amplitude muito boa? E com dois extremos de muita qualidade, porque é sempre bom destacar, a gente falou isso no último programa aqui com o Rodrigo, o que a gente chama de superioridade, ela não necessariamente é numérica, ou seja, dois contra um, três contra dois, ela também é a superioridade qualitativa. Às vezes você tem um ponto, é muito melhor que o seu lateral. Exatamente. Então, assim, respondendo a tua pergunta, se eu sou um treinador de seleção tecnicamente inferior para jogar contra Brasil ou França, eu pensaria numa linha de cinco. Agora, se eu sou um treinador do Brasil ou da França para um enfrentar o outro, eu pensaria na pressão na bola. Eu tentaria pressionar a bola, fazer uma zona pressionante para que a bola não chegue invertida para um Mbappé, para um Dembélé ou para um Rafinha ou para um Vinícius Júnior, porque se você pega o Brasil ou a França e começa a fazer linha de cinco, eu acho que você incrimina muito o seu sistema de jogo e a sua forma de jogar. Você abre mão, né? É uma resposta difícil, porque você abre, você põe uma linha de cinco, você diminuiu no meio do campo. O que eu faria, primeiro, era para incomodar, que eu acho que o Brasil e a França têm um jogo semelhante. O Vinícius Júnior ajuda mais que o Mbappé, mas ele não ajuda tanto como o Rafinha do outro lado. O Mbappé não ajuda quase nada. Primeira coisa, eu acho, é explorar o Mbappé aqui, né? Vamos supor que a França fosse o... É, nós estamos antecipando aqui um pouquinho... É, mas é legal falar porque eu já... Nós estamos falando dos jogadores de extremos equilibrantes, exatamente. Eu exploraria essas costas do Mbappé porque ele não acompanha. Quem faz esse balanço aqui na França é o Rabiot. E normalmente ele chega atrasado, porque você tem uma linha de três, o Griezmann não ajuda tanto e o Rabiot faz isso. Então, primeiro, eu exploraria. Só que, automaticamente, quando você explora, o Mbappé fica sozinho. Aí é o velho balanço defensivo, né? Se hoje o Brasil, quem joga mais pela direita, se não me engano, é o Marquinhos, né? Aí você já encorre... A jogada está desenvolvendo... Aí aqui eu mato um jogador meu na criação. Posso estar errado, mas eu mato um jogador meu na criação, que é o zagueiro que hoje constrói Marquinhos. Porra, Marquinhos e Thiago Silva é brincadeira construindo, né? É a saída de bola. É a saída do mundo. Os caras são camisa 10 construindo, né? O próprio Bremer e o Militão um pouco abaixo, eu mato um jogador e exploro as costas dele. E aqui tem que ser o jogador rápido, né? Obviamente. Ou o próprio Militão, ou o Marquinhos, para fazer esse duelo um para um. E a linha de cinco é uma saída também. Mas você acaba abdicando da sua forma de jogar. Então, assim, a calça curta, né? Como é que tem um ditado, né? Que você puxa a calça e ela está curta. É, o futebol é interessante isso, porque às vezes você tem uma ideia... Ah, o cobertor curto. Desculpa, o cobertor curto. Você cobre a cabeça e não pega a história. Mas o futebol é isso, né? Porque às vezes você toma uma decisão, ela vai te dar, por algum lado, algum benefício, mas ela também te traz algum prejuízo de outra forma, né? Você assume isso. Não é uma matemática, né? Não é uma matemática. Exato. Por exemplo, eu perguntei do Diogo da linha de cinco. Ela te dá alguns benefícios na marcação, te dá, mas ela, por outro lado, ela te abre também alguns defeitos ali que o adversário pode cobrir. Mas agora, Diogo, essa Copa tem sido também da pressão, né? A gente vê uma marcação alta, muito interessante, é sempre necessário um encaixe dos atletas para isso acontecer, e uma rápida recuperação da bola no setor ofensivo, ou seja, no campo do adversário. Existe até um dado interessante que 30%, não dessa Copa, mas genérico do futebol como um todo, 30% das bolas que são recuperadas no campo do adversário terminam em finalização, e dessas finalizações, mais da metade resultam em gol. Então, a Copa talvez não traz nenhuma revolução assombrosa, tática, podemos dizer assim, mas ela reforça essa tendência que já vinha com os clubes, né? De uma marcação alta e uma pressão pós-perda muito intensa. É verdade. Primeiro, assim, eu queria abrir um parênteses para falar sobre isso, em relação à seleção brasileira. O pós-perda do Brasil é maravilhoso. Incrível. É maravilhoso. Como os jogadores de frente, os jogadores que estão próximos da bola, têm o comportamento e a atitude de imediatamente tentar recuperar a bola. Espetacular. Eu acho que os da frente fazendo isso e os de trás atacando, marcando como a gente está fazendo, gera uma equipe muito sólida, como nós temos visto. E, sem dúvida, Caio, eu acho que, pela primeira vez, com a Copa no meio da temporada europeia, está permitindo os jogadores estarem mais inteiros para essa pressão alta. O que eu observei na Copa de 2018 é que muito, até seleções de peso, marcando em bloco baixo, porque os jogadores já estavam estafados. Faz sentido. Eu não lembro disso. Eu lembro disso porque houve algumas comparações, até táticas com tendências do basquete, que é o run and gun, que você recupera e sai rápido. Eu lembro disso. Se você estudar a Copa de 2018, você vai ver que é a Copa do bloco baixo. Todo mundo é conservador, todo mundo... Principalmente porque as seleções europeias e os jogadores sul-americanos também que jogam a maioria na Europa estavam no final de temporada. Então, eu acho que até estrategicamente os treinadores pensavam nisso. Agora, não. Todo mundo mais fresco, todo mundo no meio da temporada. Então, assim, mais equipes se propondo a marcar alto. E o que eu conversava anteriormente com o Rafael Miranda aqui, contando um pouquinho do case do América, eu acho que isso vale, do América no Campeonato Brasileiro da Série A, vale também para as seleções menores na Copa do Mundo. Eu acho que está se descobrindo no futebol que mesmo contra um adversário mais potente, se você marcar alto, encaixado, às vezes até individual, mas sem deixar o adversário pensar para jogar, você tem uma chance competitiva. Maior. Maior. Eu acho que isso faz muito sentido se você terminasse assim. Não, é só isso. Porque eu acho que você ficar no bloco baixo contra uma equipe de muita qualidade, numa Copa do Mundo, uma hora você vai tomar o gol. E isso reforça um pouco os duelos individuais também, né, Rafa? O Waldir, você ia... Não, eu ia só abrir um parêntese. Você citou bem o América no Brasileiro, na Série A, o Cruzeiro na Série B. Exato. Né? Pressão alta, né? Pressão alta e não deixava jogar. Perfeito. O que eu ia falar dessa pressão é que o jogar tem muito do nato, do cara ser craque e etc. Então, assim, às vezes tem coisas que você não ensina. É natural do cara ter variáveis e sair para um lado, sair para o outro, chutar com as duas pernas. Agora, defender é mais fácil você ensinar um jogador a defender. Claro que você tem craques, defensores, mas é mais fácil você aprender. Então, para defender, você depende muito da parte física e do seu entendimento tático. E se você está bem fisicamente, essa pressão alta, você não precisa ser um grande jogador para você defender bem, pressionar, marcar individualmente. Isso você consegue fazer. Eu sempre me questionei, né, questionei alguns clubes que eu trabalhei, eu trabalhei em clubes menores, que joguei muito contra clubes que tinham controle do jogo, e por que não marcar alto? Porque, ok, quando a gente tinha a bola, talvez a gente tinha um pouco mais de dificuldade do que o adversário, de construir, de achar espaço. Agora, o defender, na minha cabeça, nunca entrou eu esperar demais e contra um time tecnicamente superior, ele vai, em algum momento, ele vai achar um espaço pela qualidade. Então, quanto mais eles ficarem com a bola, na minha visão, mais perto eles estão do gol. Vai empurrando, né? Não, isso que o Diogo Comini falou, faz muito sentido, pressionar. Por que o time que é tecnicamente superior pode pressionar ou que é tecnicamente superior? Por que ele não pode pressionar? É um negócio que os treinadores estão começando a perceber o lado físico também. E é um momento do jogo que ele não está com a bola. É isso, claro. Então, não é um momento que precisa de técnica retirada, de talento, precisa de organização. Bom condicionamento físico e organização. E organização. E a pressão pós-perda, ela tem uma questão física também, porque você recupera a bola no campo de ataque, melhor você correr 30 metros para frente do que correr 70 para trás, né? Exatamente. Está mais longe do gol, né? Quando você recupera com um bloco muito baixo, né? É o que você falou dos números, o que você falou aí. A gente estava falando um pouquinho antes, né? Da linha de 5. O 5-4-1, que é muito utilizado aqui, pelo bloco baixo, quem quer se defender, ele nega muito os espaços ao adversário. Mas como que você faz um gol? Está muito longe, né? Está muito longe, é muito espaço, você precisa ter um jogo direto de contra-ataque. Esses jogadores aqui do lado têm que ter um pulmão do caramba, tem que ser muito veloz. Esse cara tem que ser um exímio pivô. Então, assim, eu acho que vale a pena, eu acho que os treinadores, né, estão percebendo que vale a pena você arriscar, ou em alguns momentos do jogo, alguns momentos, alguns gatilhos de pressão, no tiro de meta do adversário, num lateral defensivo para o adversário, para você ter chance, mesmo sendo uma equipe inferior tecnicamente, de roubar bolas mais próximas do gol. Olha, pessoal, o programa está show de bola, e uma coisa eu tenho certeza, o telespectador que assisti do início e no final, ele entende muito mais de futebol, ele é outra pessoa sobre as questões ligadas ao nosso desporto. Agora, Rafa, eu queria te aproveitar um pouco mais, eu tenho visto a FIFA introduzindo alguns dados estatísticos diferentes durante a partida, o Diogo Valdir também deve ter percebido, com destaque para dois. Um, os jogadores que receberam a bola entre linhas, achei interessante isso, e o tempo médio de recuperação da bola. Agora, eu pergunto, começando com você, eu acho que o Diogo também pode comentar, a gente sempre fala que dados não são informações, eles precisam ser contextualizados. Ainda assim, esses dados precisam ser contextualizados, o jogador que está recebendo entre linhas e o tempo médio de recuperação, ou ele já te dá uma informação mais elaborada? Eu acho que te dá um pouco, eu acho que tem que ser contextualizado, porque eu vi até o último jogo, se não me engano, o Rafinha era o jogador que mais tinha recebido entre linhas, e eles estão considerando, por exemplo, o Rafinha aqui, o Brasil atacando para cá, o Rafinha aqui, não deixa de ser entre linhas. Ah, ó, importante isso aí. Não deixa de ser entre linhas. É o conceito do que é entre linhas. Mas ele está recebendo normalmente aqui, uma bola que ele vai pegar lateralmente, mas é uma bola muito mais à vontade do que você receber uma bola aqui, entre os volantes. Até porque, se a defesa estiver fechada, ele pode receber e voltar e circular por fora, e não foi uma jogada tão efetiva. Porque o Brasil faz isso muitas vezes, é aquele início da nossa conversa, que a bola vem na diagonal, ele recebe a bola de frente, ele tem tranquilidade. Então, isso tem que ser contextualizado, mas tem números legais nisso aí. Você vê pela participação do cara no jogo, quantas ações, tem alguns números importantes, mas tem que ser contextualizado. Eu acho a ideia muito legal, de municiar o telespectador com mais dados táticos sobre o jogo, e hoje o espaço entre linhas, o jogador que consegue jogar entre linhas é um jogador muito valorizado. Então, por isso que a FIFA vem com esses dados durante a partida. Agora, o Rafael fez uma leitura fantástica da situação. É muito diferente você receber uma bola entre linhas fora do bloco do que um jogador que, como a gente estava falando do Neymar, consegue receber bolas entre linhas dentro do bloco. Então, talvez essa diferenciação a FIFA não consiga ainda. Poderia fazer para valorizar esses jogadores aqui. Exemplo, dois camisas, oito tops mundiais, o Iniesta e o Toni Kroos. Só que se você for ver, analisar o jogo deles, o Iniesta só dentro do bloco. Joga dentro do bloco. O Toni Kroos sai fora do bloco porque se ele ficar lá dentro, ele não joga. Interessante. Pessoal, eu preciso agora passar um pouco sobre cada uma das seleções principais. Valdir, Croácia e Japão. Achei que o Japão poderia ter beliscado aquela classificação, foi nos pênaltis. E a Croácia mostra, mais uma vez, uma força mental muito forte. Porque em 2018 também passou, acho que duas etapas da Copa, foi nos pênaltis. Sim. E na minha opinião, uma seleção de uma qualidade técnica bem superior ao Japão, superior a muitas seleções da Copa do Mundo e que se torna muito mais perigosa para o Brasil. Essa é a minha opinião sobre a Croácia. Acho o Brasil o favorito nesse jogo, mas é uma seleção de extremo perigo. O pessoal é muito frio para jogar. Essa é uma característica muito forte, principalmente do leste europeu. Agora, Inglaterra e Senegal. Todo mundo esperava um pouco mais de Senegal, considerada a melhor seleção africana. Enfim, podemos dizer que talvez foi a conjuntura do jogo. Realmente, esse jogo não reservou tantas surpresas. Inglaterra conseguiu facilmente. Você acha que o resultado não exprimiu o que o jogo foi? Eu acho que a Inglaterra mudou o estilo de jogo nos últimos anos. Por completo. Acho que a influência dos jogadores que eles foram levando para a Premier League... E a influência do Guardiola, podemos dizer isso também. Também, de treinadores, mas também de jogadores. Os melhores jogadores hoje do mundo estão na Premier League, a grande maioria. Então, a Inglaterra, que sempre foi um time de força, de bola aérea, de cruzamento 3 quartos, que é aquele cruzamento ainda sem chegar na linha de fundo. Mariana faz muito. Mariana aqui no Galo. Exatamente. Uma equipe que conseguia se impor nesses quesitos, mudou o estilo de jogo. Hoje tem jogadores de qualidade para posse de bola, de qualidade para jogar entre linhas, com extremas de velocidade e de drible, que ganham fundo. O Kane, para mim, é um dos melhores pivôs do futebol mundial, porque é impressionante como que o jogo sem bola dele, como que ele abre espaços na última linha do adversário para os jogadores que vêm de trás infiltrados. Então, eu acho que a Inglaterra é uma equipe forte, uma equipe muito forte para a sequência. Rafael, a Argentina encaixou. Infelizmente. 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 Mas, assim, é engraçado que as pessoas, no geral, analisam o jogo pelo resultado, obviamente. O resultado é importante, mas, assim, existe um jogo que tem um resultado. E, pior, analisam, às vezes, pela ótica do olho, só do time que você está torcendo ou de quem é o favorito. Esquece um pouco do adversário. É difícil você separar tudo isso. Porque a Argentina também, ela não foi mal contra a Arábia o primeiro jogo. uma linha meio louca da Arábia. Porque uma coisa é jogar com a linha alta, né? Que a gente fala jogar com uma linha alta, com a sua primeira linha de pressão, pressionando os zagueiros do adversário para que essa bola não entre. Os jogadores não estarem descobertos, né? Que o jogador estar livre. A Arábia era um negócio meio doido. Os caras com a linha alta, mas sem pressão na frente. E um perfilamento perfeito e uma velocidade. Exato. Tem vários detalhes que têm que serem ajustados. E a Argentina, por milímetros, ela não fez quatro, cinco gols. Então, não é que a Argentina foi mal no primeiro jogo. Obviamente que no último jogo, nos dois últimos jogos, ela foi muito bem. Então, a Argentina já era candidata ao título também, mas ainda agora, infelizmente, ela cresceu mais e pode ser o adversário do Brasil na... Foi uma coisa até que me assustou nesse jogo da Argentina contra a Arábia. Atacantes como o Di Maria, como o Lautaro Martínez, como o Messi, entrar tantas vezes impedido, os jogadores da capacidade deles, e não entrar habilitado nessas bolas que estava realmente o meio campo todo, para eles poderem correr. Então, se eles se posicionassem um metro antes da linha, para correr na hora certa, invariavelmente iam fazer os gols. não dava para fazer isso, ficou um jogo estranho, todo mundo ficou apaixonado com o esquema da Arábia, mas não é nada novo, mas para uma seleção menor é até legal a coragem da Arábia, mas não foi perfeito. E a surpresa que foi a partida, o resultado é tudo. Aí você se encanta mais com a coisa, né? É, porque é surpreendente a forma como encarou a Argentina, mas deixou muita lacuna, a Argentina não conseguiu aproveitar. É, mas a própria Austrália foi difícil o jogo, assim, né? O primeiro tempo dificílimo, depois a Argentina engrenou, né? Conseguiu engrenar. Mostra, às vezes, o próprio jogo vai te dando circunstâncias, problemas muito específicos para resolver. Boa, né? É muito que você falou também de uma mudança de sistema da Argentina, para o 1-3-5-2, o Enzo Fernandes com alguma outra liberdade, por aí. É, o Messi, né? De falso 9, eu acho que se chegar Brasil-Argentino, eu acho que vai ser um jogo fantástico. Vai. na semifinal, porque já foi a final da Copa América, na minha opinião, a final da Copa América, mesmo a Argentina tendo sido campeã. E sem a atmosfera ali de jogo, né? De torcida. É, exatamente. Vai ser legal. Mas, assim, aquele jogo já foi um jogo sensacional, de muita qualidade, e eu acho que esse jogo aí ninguém vai abdicar de jogar, tem craque dos dois lados. Trocação, né? Exatamente. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante. Vamos torcer para a Holanda. Eu, assim, Brasil para mim é favorito. Não sei você. Eu também acho, eu também acho. Eu aposto, se fosse para você, apostar em alguém. Eu aposto no Brasil. Se fosse na aposta esportiva, Rafael Miranda, colocava o dinheirinho dele lá. Pode no Brasil. O Brasil é mais consistente, é um time que está mais... Mais equilibrado. Mais equilibrado. E tem peças melhores. É, é claro que entra outras coisas. Um monte de coisa. O jogo vai ficar nervoso, vai ficar apegado. Um monte de coisa. É clássico. Torcida argentina é chata. É, 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 é. Tem feito uma festa muito bonita. É. É. Agora, França, Valdir, esse Mbappé. A gente comentava isso antes aqui, né? Mbappé é um jogador excepcional, né? E ele tem consciência do que ele é. Ele sabe disso. Ele tem absoluta certeza que ele sabe jogar muito. Então, a autoconfiança numa competição como uma Copa do Mundo é um perigo para o adversário. Ainda mais de quem sabe. Sim, sim, sim. Né? E não é só ele. Você tem... O Dembélé. O Dembélé, do outro lado. O Griezmann, que é o equilíbrio da seleção francesa, né? Então, o time deles é muito bom. Perderam o Benzema, perderam outros jogadores, mas continuam... Seis ou sete. É, mas é time de ponta. Pontíssimo. E é impressionante, né? Como é que a França consegue circular a bola e encontrar esses jogadores, né, Diogo? É. Eu acho que a equipe da França do outro lado da chave, sem dúvida, é a favorita para chegar à final. É. Tem uma pedreira aí pela frente, a Inglaterra. Mas, assim, o estilo de jogo da França, de circulação de bola, os jogadores que eles têm para jogar no meio espaço também, os jogadores que eles têm na amplitude, eles têm muito recurso, né? O Giroud é um cara muito experiente também, com presença diária. Giroud. É... A equipe é muito forte. É a seleção mais técnica da Europa, né? É. Eu acho que sim. E é atual campeã, né? É atual campeã. Isso, assim, o marcador somático deles virem do título, né, dá para eles, assim, uma leveza. nos acabamos, fomos os últimos campeões, né? Eles não estão com uma pressão... Para explicar, marcador somático, de forma bem genérica, é como se fosse uma lembrança. Exatamente. Então, eles têm uma lembrança boa da última Copa, né? É o mesmo perigo que eu acho do Brasil contra a Croácia. Eu acho que é um jogo que o Brasil tem que resolver, não pode levar para os pênaltis. Por quê? A Croácia está com o marcador somático, a lembrança boa de passar nos pênaltis, né? Ela passou nos pênaltis em 2018 até chegar à final e já passou agora também. Então, o jogador está com aquela confiança. Está com a confiança e numa seleção, digamos, não tem tanta responsabilidade de chegar lá na frente como o Brasil tem. Exatamente. E isso também dá um relaxamento melhor para você ficar à vontade para fazer o que pensa. Agora, Rafa, a gente tem falado desses extremos desequilibrantes. É uma seleção que não tem tanto, talvez eles é a Holanda, né? Eles aglomeram muitos jogadores nos setores, atrai a marcação, sai tocando rápido e às vezes até vira num outro jogador, mas não tem esse jogo que a gente chama de tão posicional assim. Então, eu acho que aí é uma estratégia dentro do que o treinador, do que as peças que a Holanda já teve, Carrossel holandês e outras gerações com mais peças, né? Para você ter um controle do jogo maior com a bola, né? Às vezes tem treinadores que gostam de ter o controle da bola, mas às vezes você não tem peça, você tem que abdicar desse estilo de jogo. Eu acho que a Holanda o treinador está sendo inteligente, né? Como é que ele chama? O Van Gaal. A lenda. Aquele Van Gaal que voltou. O Loi Van Gaal. E está fazendo um trabalho legal com aquilo que ele tem, porque eu acho que tecnicamente dessas seleções aí, né? Que estão nas quartas, talvez seja a seleção mais inferior, né? Você tem algumas peças interessantes. Então eu acho que ele está sendo inteligente de jogar de uma forma, né? Com o que ele tem de ferramentas na mão. Agora, para encerrar, Diogo, Espanha tem esse jogo posicional muito característico, não é? Às vezes eu penso que é uma aposta de bola um tanto quanto defensiva também que eles utilizaram durante a Copa. Tem uma dificuldade, às vezes, de encontrar um jogador entre linhas. Claro que os adversários jogam muito fechados. Tem os extremos abertos, mas não com a mesma qualidade, por exemplo, que Brasil e França. Isso faz toda a diferença e fez falta hoje, principalmente, contra Marrocos, né? Perfeito. Eu acho o seguinte, você tem três coisas para fazer quando você tem a bola, né? Ou você finaliza, se você consegue finalizar, está numa situação de finalização, ou você progride no campo, ou você mantém a posse de bola. O que eu percebi da seleção da Espanha é uma dificuldade para progressão e finalização. Eles conseguiam fazer muitos triângulos dentro do campo, muita posse, um jogo posicional bom, ocupando bem os espaços, com os jogadores bem distribuídos, mas por isso que eu falei anteriormente, amplitude e profundidade todo mundo consegue fazer, falar para o teu jogador, fica lá com o pé na linha para tentar abrir a última linha do adversário. agora... A dinâmica. As dinâmicas e as interações, principalmente por dentro, para você poder preocupar os jogadores por dentro, para liberar espaços para esses jogadores jogarem por fora. Então, assim, os jogadores da Espanha, muita posse, mas, assim, os jogadores não ganhavam fundo, né? Sem jogada individual, sem vantagem qualitativa, né? Não se colocando em vantagem posicional também, para poder romper a última linha. Então, achei pouco agressiva, com muita dificuldade para progredir e finalizar. Jogo muito apoiado, mas sem profundidade, sem ultrapassagem. O Brasil também, eu acho que falta um pouquinho no Brasil, vamos conectar um pouquinho o Brasil também. Eu acho que o Brasil, assim, arrisca pouco, é muito equilibrado, o Brasil não toma contra-ataque. O gol que tomou e as chances do adversário, nenhuma foi contra-ataque. Algumas foi... a maioria, alguma tomada de decisão errada no setor defensivo. Mas o Brasil não faz ultrapassagem, raramente. Não sei se... Bom, a conversa, quando é boa, ela acaba muito rápido. Eu entendi o sinal. A produção já está batendo aqui para a gente poder estar encaminhando o programa. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Sugeri aí o telespectador que nos acompanha nos próximos programas, que vão ser ainda muitas análises como essas. E também sigam aí os nossos convidados nas redes sociais. O Rafael produz muito conteúdo. Segue lá o Rafael no Instagram que essa continuidade da explicação vocês certamente vão encontrar lá. Muito obrigado. Vem comigo. Vem com o CVB na Copa. E aí